Você já ouviu aquela frase? Eu me acho na minha bagunça? Eu sempre escuto ela. Mas, e aí, como é que tá a sua bagunça? Você ainda consegue se achar nela? Ou já virou um verdadeiro caos e quando você abre seu armário só falta as roupas caírem em cima de você? Se você chegou a esse ponto, fica aqui comigo porque o vídeo de hoje é pra você. Fala pessoal, eu sou a Mai, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre organizadores. Eu trouxe alguns organizadores que eu costumo usar nas minhas organizações, na casa dos meus clientes. Mas, antes de mostrar pra vocês os organizadores que eu separei pra esse vídeo, eu preciso falar uma coisa bem rapidinha. Os organizadores nada mais são do que auxiliadores na hora da organização. dependendo do espaço que você tem aí no seu armário, eles auxiliam na otimização do seu espaço. Mas é muito importante deixar bem claro que organizadores não necessariamente organizam nada. Porque não adianta nada você encher o seu armário de caixas organizadoras, gastar rios de dinheiro com organizadores, se você não tem uma organização. Ou seja, não adianta nada você comprar uma caixa, enfiar tudo lá dentro, tudo bagunçado, e falar que isso é organização. Você só tá arrumando o seu espaço pra que não fique aquela bagunça generalizada. Você tá contendo sua bagunça dentro de uma caixa, mas você não está organizando. Então, antes de pensar em gastar dinheiro com organizadores e sair enchendo a casa deles, você precisa repensar o que você tem na sua casa. Você quer organizar seu guarda-roupa? Comece pelo descarte. Veja todas as peças do seu armário que você tem, e aí você vai ver o que você realmente usa e o que você tá ali acumulando no seu armário. Primeiro você tem que organizar o seu espaço. E aí depois que você organizou tudo, separou nas categorias e tá tudo legal, bonitinho, aí sim você já vai conseguir saber a quantidade de organizadores que você vai ter que comprar, o tamanho do seu organizador, e assim a sua organização vai ficar mais eficiente e mais barata. Isso eu te garanto. Então, dito isso, bora pro vídeo. O primeiro organizador que eu trouxe pra vocês é esse daqui, que é o saco de orgânico, tá vendo? Ele é super... Ele é super baratinho, geralmente eles vêm em sacos fechados, sacos de 10 unidades, depende do lugar que você vai comprar. Esses saquinhos são muito bacanas na hora de você guardar os seus biquínis e maiôs, por exemplo. Eu não sei se isso acontece com você, mas muitos clientes minhos reclamam que na hora de fazer a mala pra ir pra praia, ou então na hora de pegar um biquíni pra ir pra piscina, ela nunca consegue achar as duas partes. Quando ela acha a parte de cima, ela não sabe onde tá a parte de baixo, e aí vice-versa. Por quê? Porque tem pessoas que tem em grande quantidade, e gosta, porque usa, então por isso que tem. Só que na hora de guardar, como são peças pequenas, nem sempre a gente consegue deixar elas juntas, e é bem complicado dobrar peças pequenas. Então acaba que vira uma bagunça, e a pessoa perde. Então a dica que eu dou é usar o saquinho de organza pra organizar essas peças. Por exemplo, aqui eu tenho a parte de cima do biquíni, aí você... Sempre cuidado, tanto pra sutiã, quanto pra biquíni com bojo, na hora de você armazenar, nunca dobre, porque isso acaba criando ranhuras e estragando o bojo. Então, por exemplo, a parte de cima desse biquíni. Você vem, dobra ela aqui, colocou aqui dentro, aí aqui eu tenho a calcinha, que eu já dobrei, eu posso fazer um vídeo ensinando vocês a fazerem dobras de calcinha, cueca, enfim. Tá vendo? Colocou aqui, a gente vai pegar o saquinho, coloca dentro do saquinho, aí você colocou dentro do saquinho, fechou, tá vendo? Ele fica bonitinho aqui, e aí o que você pode fazer? Se você tiver uma gaveta só pra essas coisas, você pode organizar na gaveta, ou então numa caixa organizadora, que também é uma ideia bem bacana quando você não tem muitas gavetas. Bom, o próximo organizador que eu adoro e que eu não organizo sem, são as colmeias organizadoras. Por quê? Porque elas são produtos que não são tão caros e otimizam muito espaço. Eu gosto muito de utilizá-las em gavetas de roupas íntimas. Por exemplo, uma gaveta que eu preciso colocar meia, calcinha, sutiã sem bojo, sutiã com bojo. E eu só tenho uma gaveta pra organizar tudo isso. Nada melhor que as colmeias. Vai te ajudar na setorização das peças. E sem contar que, como elas têm vários nichos, então, por exemplo, eu peguei uma calcinha pra usar. E aquele nicho ficou vazio. Então, depois que usou, lavou, secou, eu já sei pra onde voltar. Então, isso também ajuda na manutenção da organização. Olha, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque é transparente, é uma colmeia que geralmente eu uso pra quê? Pra colocar calcinhas e pra guardar meias. Cabem duas meias em cada nicho. Ui, que muita colmeia. Tá vendo? Você colocou a meia, só que aqui, se você olhar bem, você ainda consegue colocar mais uma, ó. Quando, às vezes, você tem muita meia. Tá vendo, ó? Coube duas meias. Então, quer dizer que aqui cabem vinte meias. Entendeu? Então, cabe uma grande quantidade, apesar de que eu não sei, né? Eu mesma não tenho tanta meia assim. E aí, além dessa de PVC, essa transparente de plástico PVC, também tem as colmeias de TNT. Eu trouxe aqui também pra mostrar pra vocês. Olha. Essa daqui é uma colmeia em TNT. Tá vendo? O mesmo esquema de nichos. E aí, na hora de guardar, você guarda a mesma situação. Você coloca uma por... Coloca uma por nicho, tá vendo? Até caberia duas. Mas eu acho que fica muito apertada. Mas, dependendo, você consegue colocar. E aí, o que acontece? Tá vendo? Como fica visivelmente mais organizado. E aí, você vai fazendo isso na sua gaveta. As colmeias que, geralmente, eu uso são essas. A de TNT e a de plástico PVC. A de TNT é bem bacana, porque você consegue lavar na máquina, né? Dá pra lavar a mão, lavar a máquina. E cada um lava da forma que achar melhor. Já as de plástico PVC, não tem como lavar. Então, é só passando um paninho pra higienizar elas. O legal do PVC, eu gosto muito de usar o PVC. Por quê? Porque pelo fato de elas serem transparentes. E aí, eu acho que na organização, fica mais clean, sabe? Quando você abre, você só enxerga a roupa dobrada. Você não enxerga a colmeia ali. Mas, enfim. Aí, existem de vários tamanhos, vários modelos. Eu trouxe esses dois pra vocês. E mais um, que é a de 20cm. Que legal. Tá vendo? Aqui são camisetas. Aqui são camisetas armazenadas. Eu utilizo, principalmente, em gavetas. Dá pra colocar em prateleira? Dá. Gosto? Não gosto. Mas, quando não tem outra opção, não vejo problema também. Só que nunca vai ser a minha escolha número um, colocar com meias em prateleiras. Mas aí, é um gosto meu. Dá mais. Agora, dependendo do seu espaço, às vezes não tem o que fazer. Vai pra prateleira, sem problema algum. Então, o importante é você conseguir organizar e se achar na sua organização. Outro item de organização que eu gosto muito. E que, sinceramente, eu opto 99,9% das vezes nas minhas organizações. São esses cabides aqui. Que são os cabides de veludo. Eu gosto muito deles porque eles seguram as roupas, tá vendo aqui? Como é veludo, então, quando você pendura, por exemplo, uma blusa de alcinha aqui, um vestido, que seja, ele não vai ficar escorregando. Ou então, quando você tem aquelas camisas de seda ou tecidos muito fininhos, quando você coloca em outros tipos de cabides, o que não desce? Tecido escorrega e fica caindo. E esse daqui não, ele segura bem o tecido. Por mais que ele seja fino, ele consegue acomodar até casacos bem pesados. Tipo, casacos... Esses casacos mesmo, grandes, de frio, sabe? Morri! Olha a pessoa tentando se matar aqui no vídeo. Socorro, Jesus. Então, esses casacos agora, até perdi o foco aqui no mundo. Então, o que eu estava falando. Por mais que eles sejam finos, eles aguentam bem. Eles suportam uma boa quantidade de peso. Porém, lembrando, é uma peça por cabide. E não porque o cabide não aguente. E sim, que se você colocar duas camisas neste cabide, o que vai acontecer? Você só vai ver a camisa que está em cima. Você nunca vai ver a camisa que está embaixo. Então, você nunca vai usar. Então, por esse motivo, eu aconselho que cada peça de roupa ocupe um cabide. E o bacana desse cabide, ou de qualquer outro. Você não é obrigada a escolher o cabide de veludo para o seu armário. Mas quando você optar por um cabide, siga a organização inteira com o mesmo cabide. Por quê? Porque eles vão ter o mesmo design, o mesmo desenho. Então, quando você colocar no cabideiro, vai ficar tudo na mesma linha. Quando você olhar, você já vai ter aquela sensação de que está organizado. Só pelo fato de tudo estar no mesmo nível. Olha como dá aquela sensação de tranquilidade, de paz. Ah, está organizado. O último item de organização que eu trouxe para vocês é quase que o segredo dos organizers. Por que será que aquelas dobras ficam tão lindas e maravilhosas? Aqui está a resposta. Dobradores, ou como eu chamo, gabaritos. Você encontra esse tipo de gabarito no Mercado Livre, em lojas especializadas em organização. E eu acho um investimento legal. Claro, se você ama a organização e se você quer que suas roupas fiquem assim, milimetricamente idênticas às dobras. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês que existem. Mas eu acho que de todos os itens que eu mostrei para vocês aqui hoje, esse daqui é o que é o menos importante, digamos assim. Por isso que eu até deixei para o final. É só mesmo se você tem aquele problema como eu, que eu tenho problema com padrões. Para mim tem que ficar tudo igual, tudo bonitinho, tudo retinho. Então, eu não vi o sem, né? Se bem que depois, quando você acaba, quando você trabalha com isso, você treina seu olho que você chega uma hora que você não precisa nem deles. Mas enfim. E aí é muito bacana para dobrar camiseta, toalha de banho, lençol. Quando você tem aquele monte de jogo de lençol, eu acho bem válido para você, por exemplo, organizar sua rouparia até eles. Mas é aquilo que eu disse. Não é uma coisa que você tem que ir lá correndo gastar seu dinheiro. Tipo assim, é porque eu quero, mas não porque é necessário. Entendeu? Agora, me deixa saber aqui nos comentários. Se você se identifica com alguma dessas dicas. Se você já utilizou algum desses organizadores. Se você tem algum deles em casa. Ou se você tem algum organizador muito legal que eu não falei aqui. Deixa, comenta aqui embaixo que eu quero saber. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você chegou até aqui, eu agradeço pela sua atenção. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever. E se você já é inscrito, deixa seu like. E se você ainda não é, se inscreve e deixa o like. Ativa o sininho também, para quando eu postar vídeo novo você ficar sabendo. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho